Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui um pouco diferente, quero mostrar para vocês um pouco da experiência do controle da Sony, mais específico do PS5 DualSense Edge, né? Que ele vem com uma série de melhorias para quem gosta de jogar no controle e até quem está pensando em migrar de mouse e teclado para controle, acredito que seja uma boa escolha. Por conta de confiabilidade, conectividade também, né? Por conta de ele aceitar tanto o SPC quanto o Bluetooth, né? O design dele é um pouco melhorado, ele vem com suportes e com a pegada, no caso a textura dele é um pouco mais aprimorada do que o controle original do PS5. Acredito que vai ser bem gratificante para vocês aí, como foi para mim, experiência muito diferente. Essa case dele também é muito bonita e bem útil, no caso também, porque você pode armazenar ali as grips ali, né? As borrachinhas ali do analógico e também deixar os pedos reserva guardados, né? Para que não acabe não perdendo, né? Acredito que um dos pontos negativos apenas é o preço, né? Porque ele ainda vem com um valor bem alto de mercado, né? Uma base de R$1.000 a R$1.300, então é um pouco complicado, tendo em vista que os teclados e mouse são um pouco mais em conta que isso também. Em geral o controle é muito bonito, mas um pouco pesado, muito além do que eu esperava, né? Por conta de ele conter vibração, mas da mesma forma tem uma pegada bem realista e bem confortável. O controle também vem com dois pedos adicionais na parte de baixo do controle, né? E juntamente com mais dois pedos, né? Um maior, um menor. Ele vem também com um cabo USB-C de 2 metros, que acredito que por conectividade mesmo e até por conta de consoles também, fica mais acessível para conseguir acessar o USB do console ou do PC, no caso, né? Ele vem também com essa lock de USB, né? Que ela fica acoplada ali na ponta que vai no controle, que vai te ajudar também a evitar que escape ali a conexão do controle com o USB, né? No caso de não estar jogando sem fio. As grips ali também, mais conhecida como alongadora ali do analógico, também vem mais duas disponíveis, uma maior e uma menor. Também pode configurar os gatilhos também, de pressionamento, da altura ali que te agradar melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E trazer mesmo uma experiência diferente, até por conta de eu postar sempre só gameplay e não trazer um pouco do conteúdo diferente. E se caso tiver uma boa receptividade, a gente procura construir mais conteúdos desse tipo. Muito obrigado então e valeu!